Neste domingo 23 de maio de 2021 nós estamos aqui no lugar conhecido como Vila Maria nas proximidades da cidade de Santa Maria Madalena nós estamos diante de uma ruína que inicialmente a notícia que se tem é que era uma capela na época que esta propriedade pertencia à família dos Pitombo posteriormente este lugar tornou-se uma escola isso no final da década de 50 início dos anos 60 uma professora que aqui lecionou é a nossa querida professora Maria José Mendes Botelho viúva do saudoso Geraldo Verbicário Botelho Dona Zezé que é mãe de Simone Verônica e Cristiana então aqui registramos esta ruína que retrata um pouco da nossa história aqui neste lugar conhecido como Vila Maria nas proximidades da cidade de Santa Maria Madalena com a imagem Nestor Lopes vemos aqui o que resta desta ruína que tem muita história para contar 23 de maio de 2021 com a imagem Nestor Lopes Vila Maria Santa Maria Madalena região serrana do estado do Rio de Janeiro